Fala família, Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar aparecendo seus arquivos e mídias de dentro do seu celular no aplicativo Pixard Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando no seu dispositivo Bom, você vai vir até as configurações do seu celular, após isso aperta em app E aqui dentro de apps você vai vir ver todos os aplicativos, logo em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Pixard Seleciona o mesmo, vai vir até em permissões e dentro de permissões vai ter a função de arquivos e mídias Então você seleciona essa opção de arquivos e mídias, vai aparecer permissão para acessar os seus arquivos e mídias Permitir que esse app acesse arquivos e mídias Então você coloca permitir o acesso de apenas arquivos e mídias E a partir desse momento você já permite que o seu celular disponibilize os seus arquivos e mídias do seu dispositivo para o aplicativo Pixard Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E até a próxima família Jotecfone E até a próxima família Jotecfone E até a próxima família Jotecfone